Olá, tudo bem? Quero fazer um convite especial, muito especial, para alguém muito especial. Você que lidera a sua classe de escola sabatina, você que é professor da escola sabatina, você que é líder de pequeno grupo, eu quero convidá-lo a estar comigo 3 da tarde, aí na igreja de Santa Cruz da Serra, 3 da tarde. Você líder de PG, professor da escola sabatina, direção da escola sabatina, direção do ministério pessoal, ancionato da igreja, eu conto com a sua presença. Queremos ter um encontro muito especial, um encontro onde Deus irá nos orientar para realizarmos uma grande obra para o Senhor Jesus, juntamente às famílias da igreja de Santa Cruz da Serra, juntamente à vizinhança da igreja de Santa Cruz da Serra. Contamos com a sua presença, será um sábado muito especial. 3 da tarde, nos encontramos, um forte abraço. Deus abençoe a todos.